Geralmente, quando o pessoal vai soprar um filtro, pega aquele filtro e sopra, 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 por dentro, por fora, e fica lá às vezes meia hora soprando até que ele fica limpinho, que não tem uma sujeira, não tem nada. Limpeza de filtro de ar é para tirar o excesso de sujeira, não é para deixar ele limpo como um filtro novo. Então é uma soprada rápida, por dentro. A sujeira que saiu, saiu, a sujeira que não saiu, deixa lá. Porque quando a gente também, mesmo com a pressão certa, mesmo com o ar seco, se ficar soprando, sopra, 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 sopra por muito tempo, vai acabar danificando o filtro também. E aí cai naquela mesma história, está soprando por dentro e percebe que não está limpando, daqui a pouco está soprando por fora, para deixar o filtro bem limpinho. Só que não é, o filtro ali é para tirar o excesso de sujeira. Meloso tem que saber disso aí, né? E aí vem outra história também, né? Tanto quando o cara tira o filtro e vai soprar, tem essa ideia que o filtro tem que ficar bem limpinho, e não precisa, tá? Como a outra questão também, às vezes o operador, o meloso, vai lá e abre o filtro lá de curioso. Ele vai lá, abre o filtro, tira o filtro de curioso e olha assim, nossa, o filtro está sujo, tem que limpar. E vai e limpa o filtro porque ele está com um pouco de sujeira. Pessoal, qual que é a função do filtro de ar? Segurar a sujeira. Então se ele está sujo, é sinal de quê? Que ele está fazendo o trabalho dele. Não é errado o filtro ter sujeira, não é problema. Claro, vai virar problema quando tiver tanta sujeira, tiver tão sujo que o ar não passa.